Vem, 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 vem O meu bem, vem, vem O mestre da rei do rei do perro Vem, 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 vem Cria pra mim Cria pra mim Vem, 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 vem Nanuando No pédio daquibaum Vemos sem querer ela é só tem Vemos sem querer ela é só tem Vemos sem querer ela é só tem Fiz-se, Anjona é a Rob TRZ Vemos sem querer ela é só tem en criterio anterior Int breathing. Tchau, tchau. Tchau, tchau.